Oi pessoal, tudo bem com vocês? Daniel e família no sítio hoje, tá num lugarzinho diferente. Tem um colega de trabalho do Daniel que faz esse trabalho maravilhoso, com latinha. Olha pra vocês verem, além de tá reciclando, né, fica maravilhoso, olha. Pinta tudo, e eu encomendei essas aqui pra me dar de presente pra minha tia. Porque ela tem uma cristaleira aqui que merece, olha pra vocês verem, tá cheinha de coisas. E eu trouxe esse joguinho aqui pra ela, olha que linda. Tem coisa do jeito que quiser, tem até brinquedo, ó, carrinho, uns anjos. E olha pra vocês verem que trabalho lindo, olha. Ah tá, tem os porta-retrato. E o trabalho desse rapaz, eu vou deixar, eu esqueci o nome dele aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o telefone dele, caso vocês queiram, né, adquirir esse trabalho lindo dele, esse artesanato, né. Ó, ele pinta tudo muito bem feito. E esse aqui eu trouxe pra Tia Maria, pra pôr nessa cristaleira linda. Viu, Tia Maria, tá aqui seu presente. E a gente divulgar o trabalho do amigo, que é muito bonito. Tia Maria, tá aqui seu presente. E também divulgar o trabalho da minha tia, que ela faz uns pães de prato maravilhosos. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês. Olha que coisa linda, gente. Filipe, mostra de perto. Ela é ponto atrás, Tia Maria? É, ponto atrás. Ela faz o ponto atrás e preenche todo o desenho. Olha pra vocês verem. Mostra bem de pertinho, Filipe. Muito, muito bonito. Lindo, lindo. Tia Maria, só tá de parabéns, viu? Olha essas menininhas, que gracinha. Eu vi que você tá fazendo isso aí o dia inteiro, menina. Olha lá, que é o dia inteiro. Nossa, aqui ela não acabou ainda não, né? É, isso aqui ela tá fazendo. A gente chegou, ela tava fazendo. Eu vou, caso vocês queiram, eu vou deixar o número dela também. Gente, isso aqui também é ela que faz, artesanato. Isso aqui é de rolo de papel higiênico. Olha que coisa linda. Ali tem mais, Filipe, olha. Tem ali a televisão. Então, pessoal, é isso. Agradeço vocês. Estou aqui mostrando esse trabalho lindo, que merece ser divulgado. Um abraço a todos. Esse tapete aí, ó. Ah, tá. Filipe vai mostrar, deixar a foto de todos os artesanatos que ela faz, tá bom? Um abraço pra todo mundo e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!